O guarda-redes de handball do Futebol Clube Porto está estável, mas mantém-se com um prognóstico muito reservado. Alfredo Quintana sofreu uma paragem cardiorrespiratória. Está nos cuidados intensivos. Aos 32 anos, Alfredo Quintana sofreu uma paragem cardiorrespiratória durante o treino. Foi assistido pelo INEM e depois transportado para o Hospital de São João. No último jogo do campeonato de handball, Alfredo Quintana esteve em destaque, fez várias defesas decisivas e marcou dois golos na vitória do Porto sobre o Águas Santas. Nascido em Havana, Alfredo Quintana chegou a Portugal e ao Futebol Clube do Porto em 2010, representando o clube pela 11ª temporada consecutiva, apesar das sondagens e convites que foi recebendo. Ao mesmo tempo e depois de cumprir o processo de naturalização, o guarda-redes passou a ser presença indiscutível na seleção nacional, esteve nas duas melhores prestações de sempre de Portugal. O 6º lugar no Europeu de 2020 e a 10ª posição no Mundial de 2021. O luso-cubano, que começou por viver no Porto, mas que se mudou para Gaia, após ter sido pai, assinou contrato com os portistas até 2023, numa renovação assinada em maio de 2019. Pelo Futebol Clube do Porto, conquistou seis campeonatos, uma taça de Portugal e três supertaças.